Aí ele chegou, ele se organizou, alugou o apartamento para a gente E quando eu cheguei, já estava, já fui para o meu apartamento E logo em seguida eu comecei a dar helps, né? Encarar o mundo Fui a primeira, trabalhei de help Eu só tive duas pessoas que eu trabalhei, assim, fixas Eu dava help, mas fixas mesmo, eu trabalhei com duas pessoas E quando foi na segunda, eu já comecei a perceber que não era algo estranho Ser dona de schedule, construir um schedule aqui Quando você dá help, você, felizmente ou infelizmente, você tem uma disponibilidade de tempo maior Tipo, você chega ali quatro horas na sua casa, você chegou, você não tem mais nada Você só tem no outro dia, tipo, você tem as tarefas de mãe, de esposa Mas você não tem tarefa de schedule, de fazer, de ver o cliente que cancelou De ver o que amanhã dá para encaixar e tal Então naquela época, eu trabalhava três dias a semana Eu não trabalhava a semana toda Os dias que eu conseguia dar help, eu dava help nos outros dois Mas eu tinha dois dias fixos E era muita informação, era muita vontade de vencer nesse lugar E eu ia para o YouTube Eu ia procurar, eu colocava lá em cima Como começar o schedule, como conseguir casas E eu me encontrei com você E aí eu lembro que eu mandei mensagens no YouTube para você Eu falei... Eu lembro Tudo bem Você tinha até uma fotinha, eu lembro da cor da blusa branca E eu sempre vi aquela fotinha lá da cor Você estava, tinha uma foto com a blusa branca Aí sempre Mari, não, eu quero uma mentoria com você Eu falei, gente, eu nem dava mentoria ainda Nem dava, nem imaginava da mentoria E assim, eu não tinha nenhuma casa Eu trabalhava de help na época E já querendo, já falando de mentoria E assim, até depois eu falei, meu Deus, que palavra? Como assim? De onde vem essa palavra, Thelma? Eu nunca tinha ouvido falar de mentoria Que tinha mentoria, que existia Mas eu quis dizer, tipo, eu preciso de um norte Eu preciso de alguém Tem uma fórmula Eu preciso encontrar essa fórmula E a chegada da Thelma, não é fonseca, né? Thelma Oliveira Ela ainda me chamou de Thelma Fonseca Veio pra somar, veio pra colocar no papel Aquilo que estava só na mente E que às vezes a gente pensava que era Eu pensava que era loucura Eu falava, não, isso aqui não existe Como é que é assim? E hoje eu vejo que existe E ainda existe muito mais Essa semana mesmo Quando eu vi Jéssica, me parece Eu fiquei a semana toda Falei, gente, que facilidade de lidar Com o papel, né? De organizar Eu acho que eu sou mais a parte de buscar no campo Mas ela não tinha isso também, né? Ela foi criando ali com a conversa com as outras meninas Que é muito rica, né? Essa conversa, né? O que eu te falei O Mário, que a gente já fazia mentoria individual E eu falei Mário, você precisa participar da coletiva também Porque você tem muito pra agregar E você também vai absorver muito Então é muito rica essa troca A troca ali é gigante Que as pessoas não têm noção Do que uma mentoria pode fazer De mudança, né? No nosso negócio Na nossa vida Então a Mari hoje Só pra vocês entenderem A Mari Vamos colocar assim Só pro pessoal ter noção Tem entre 50 e 100 casas Vamos colocar assim Entre 50 e 100 casas Regulares, né? Em dois anos Eu não tenho mais Porque eu te falei Eu falei Thelma, eu preciso dar um break Eu não posso ligar Nada agora Porque eu preciso me estruturar Amor a casa Eu preciso me estruturar A minha empresa Porque você cresceu muito rápido E eu lembro, Mari Que quando você estava naquela dúvida Você falou assim Thelma, eu vou entrar Eu lembro exatamente Que você escreveu isso Em letra grande Você escreveu assim Thelma, eu vou entrar Porque eu tenho certeza Que isso vai me trazer Você falou Duas ou três vezes mais Ai, Thelma Você colocou em taxa alta Você tinha mania De colocar assim Meu Deus, eu desesperado Então você escreveu isso E aí eu lembro Que você entrou no projeto Ela já tem Você entrou Em uma das primeiras turmas também E aí Você começou a captar cliente E de repente Deu aquele burro Foi Thelma, teve um dia Que eu deitei E falei com a minha esposa Assim Não, não, não Não dou conta Vou ter que desligar Esses negócios E detalhe, Thelma Foi pelo thumbtech Que você começou Foi A grande maioria Foi pelo Logo que eu saí Porque os outros Eu não consegui Me encaixar O next door Eu não consegui Que você Sempre dá dica Mas é algo que eu Eu sempre falo Thelma O começar Ele é A indicação O primeiro momento Para você Que ainda não tem Agilidade Ou habilidade Para lidar Com o meio Com a tecnologia Que eu também Tenho me Esforçado Para lidar Agora mesmo A noite Para entrar Nessa live E falou Meu Deus do céu Você não conseguiu Aí os meninos Não, mãe Mas não tem dificuldade Mas assim É uma luta Porque a gente Precisa encarar Tem até uma moça E essa semana Eu na igreja Ainda falei com ela Ela está aqui Há um tempo Falei com ela Olha O que você está esperando Aí ela falou assim Eu falei Você tem isso Você tem aquilo Ela falou Tem tudo Falei Moça Aí eu mandei Até o convite Hoje Para que ela estivesse aqui Para estar ouvindo E encorajando Porque às vezes A mentalidade Da grande maioria Eu me incluo Nesse grupo Nós chegamos aqui A gente chega Realmente uma formiga Nesse país Todos nós Chegamos aqui Uma formiga A gente Zero à esquerda É Cultura Você chega Você olha Para um lado Para o outro Você não sabe O que as pessoas Estão falando Mas dentro de você Precisa ter uma força E uma energia Muito maior Do que aquilo Para que você entenda Que é somente um tempo Aquilo ali É um tempo E às vezes É um tempo Também Que a gente Aprenda A entender Que a gente Não sabe tudo Nós estamos Em constante Aprendizado Eu falo Que eu sou Muito Grata a Deus Sabe Telma Pelos clientes Pelas minhas Companheiras E por ter encontrado A Telma Oliveira No caminho Sabe Que tem tornado O fardo mais leve Porque às vezes São coisas Aquelas palavras Que eu te falava Quando falava de mentoria Eu vivia hoje Deus já viu hoje Na minha vida E eu não conseguia ver E hoje Nessa live Eu vejo O resultado De tudo isso Sabe Eu vejo Que quantas São as pessoas Aquilo que você Me disse Na última mentoria Nossa Quando estávamos Nós duas Mari Outras pessoas Vão precisar Vão precisar ouvir Para chegar Às vezes A gente está Num casulo Tão fechadinho Tão quietinho Ali Improcável Mas às vezes A gente precisa Sair do nosso conforto Para ouçar Voos maiores Mas eu louvo a Deus Porque É todo aprendizado Cada mentoria Que a gente faz Assim Eu pude ter certeza Que eu estava No caminho certo Pude rever O que eu precisava Colocar ali Para que fizesse Colocasse uma pitadinha A mais De sal Ou de açúcar Para que ficasse Ali agradável E eu recomendo Todas as pessoas Que estão iniciando Seguem a Thelma Se você ainda Não tem condição Ela tem vários projetos Ela não falou Mas eu vou falar Ela tem uma mentoria Ela tem uma mentoria Que ela dá E ela tem também Um projeto Que se chama Projeto Ela É um projeto Assim Tem tudo Para você Que já tem Uma quantidade De casas E está aí Ficando doida Como eu Tem o Maypad Né Thelma O aplicativo E eu não estou Ainda 100% Mas eu preciso Me dedicar a ele Porque São essas coisas Que estão me impedindo Até de pegar Mais casas Sabe Porque eu preciso Dedicar Eu preciso ir Ainda com as meninas Não com elas No grupo delas Mas eu preciso ir Com outra pessoa Porque elas duas Não conseguem Atender a demanda Do grupo Já pela quantidade De casas Mas eu falo Com vocês Começa a seguir Hoje Thelma Se você não conhece Essa é Thelma Uma pessoa muito bacana Ela vai ver em você O seu potencial Demonstre para ela O melhor Que ela vai te guiar No melhor caminho Ela vai te falar Isso pode Isso não pode Isso não é legal Ela não fala Isso não pode Ela fala Isso não é legal E às vezes também Quando torna a paciência dela Ela dá uso Não é Thelma Quando fala Mas como é que você Traga para mim Eu dou uns coisos De vez em quando Eu tenho que trocar A ferradura Porque eu dou uns coisos Minha própria mãe fala Então imagina Se eu vou ser diferente Eu vou ser diferente E aí Eu vou ser diferente Eu vou ser diferente Eu vou ser diferente Obrigado.